Música Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar, esporte na TV, o nosso encontro. A partir de agora vamos falar de esporte, o que se faz sempre neste horário de segunda a sextas-feiras no Esporte na TV, na sua Vale TV. Hoje vamos falar de futsal, como falamos ontem, né? Da Copa do Rei, ou Copa do Rio, depois nós vamos saber aí porque hoje veio o pessoal de peso aí também, né? Vamos falar. Mas eu também gostaria de rapidamente, ontem a gente não fez, mas vamos fazer isso hoje rapidamente. Olha aqui, a Liga Hamburguês de Futsal e a representante do Night Beer, a Duda, prometeu para nós que ia mandar sempre os resultados. Ela mandou todos os resultados da quarta rodada. Então vamos rapidamente aqui, ela mandou até o ginásio, o horário, mas a gente vai dar rapidamente os resultados aqui. Quarta rodada do campeonato da Liga Hamburguês de Futsal. Madelusa 8, Juve 1, Estrela B 0, das Quintas 4, Resenha 2, Hacking 2, Cruz Azul 2, Estudiantes 7, AJD 2, Estrela 8, JC Vidro 0, Night Beer também 0, Anover 5, Chelsea 8, Dínamo 5, Sport 4, JA 8, Macriados 3, Noia 3, Pedreira 4. Então está aí os resultados que ela mandou. Os ginásios, os horários, tudo direitinho. Na próxima rodada nós vamos com o tempo realmente fazer. E agradeço então a Maria Eduarda, a Duda, do Night Beer, que mandou todos os resultados. Mas estou aqui hoje recebendo também o pessoal do Futsal e o Pedrinho também que está aí, o homem dos novos talentos. Boa noite, Pedrinho, tudo bem? Boa noite, mais uma vez, né? Depois da luta, da correria da eleição, já retornamos para as atividades culturais e esportivas, visando o final do ano de 2016 e entrando em 2017 com o pé direito e muita luta, planejamento a executar. Bom, você, além das competições esportivas, tem lá o seu CD e DVD que vocês gravam, né? Naquela caravana de talentos, qual é o nome do... Caravana Talento Show. Show, né? E tem... Pedrinho, o que vai acontecer os próximos dias aí? Porque você parece que tem as discussões abertas para competições aí, para gurizada, é isso? Exatamente. Em primeiro lugar, boa noite, né? Mais uma vez, o pessoal ligadinho no canal do esporte, agradecendo-se a grande oportunidade de estar aqui divulgando as atividades culturais e esportivas de Novo Hamburgo e toda a região. Dizendo que nós estamos preparando um evento agora sábado, o qual que não foi realizado durante o mês de setembro, que o DVD chegou, primeira semana de setembro, primeira quinzena, né? E não foi realizado os lançamentos em razão da eleição. Então, está marcado agora para o próximo sábado, dia 15, quem quiser assistir uma boa música, né? Vários sorteios de brinde na Praça do Migrante, o lançamento do DVD, é o quarto DVD, Talento Show. O quarto DVD, Talento Show, está aí, ó. E o terceiro DVD, o quarto CD, e o terceiro DVD, Talento Show Regional. Inclusive, os 30 anos que estão fechando 2017, entraremos nos 30 anos incentivando e lançando talentos, através das rádios locais, rádios regionais e algumas rádios do Estado, onde eu participei. E o planejamento nosso é fazer vários lançamentos. Tem o trio de Canoas aqui. Na parte de trás temos o trio Antônio Carlos Gilberto e o Maestro Maciel. Um bom trio, para curtir o estilo do Mato Grosso Matias, né? E a Mundo Sertanejo, com o Loreno e Ponche Verde e Sapiranga, né? Uma boa dupla Sertanejo, a raiz de Taquara, para o Bé, que é o Floriano e o Valdo Mineiro. O Gabrielzinho do Teclado, um deficiente visual, que enxerga pelo coração, toca muito bem o teclado, de Novo Hamburgo. E junto comigo tem o Gaiteiro Palocinho, de Estança Velha, e o Embalo Freitas. É um trio de família, de carudos participantes. Até eu ia pedir de convidado, vim outro para o dado, para nós divulgar o DVD e o CD. Eu quero saber do esporte hoje, o que tu tens assim rapidamente, até porque nós temos outros convidados e o nosso tempo aí realmente... Com certeza, né? Tranquilo, outro dia nós vamos divulgar. Você sabe, você é radialista, você sabe que o relógio é nosso inimigo. No sábado que vem, a partir das 11 da manhã, o evento na Praça do Imigrante, no Centro do Vamburgo. Dizendo que está aberta a inscrição no próximo dia para o torneio futsal Leonardo de Moura Brizola, que não foi realizado em setembro, em razão da eleição, e que será o primeiro torneio futsal. A categoria adulta, né? Faz parte do projeto Esporte e Vida e Saúde. Nós realizamos o primeiro semestre da Copa do Nosso Talento, 13ª, 14ª edição, e a 11ª Copa Arnaldo Reine, Esporte e Vida e Saúde, que vai realizar também até dezembro. Então, haverá um torneio Leonardo de Moura Brizola e depois o futsal, a Copa Arnaldo Reine, que vai aos finais em dezembro. Também estarei planejando um galeto para que levanta fundo para o Natal Feliz Regional do bairro Canudos, que realiza a 27ª edição em dezembro. Isso aí nós vamos falar em outra oportunidade e ofereço um espaço maior para te poder divulgar. Com certeza. Tá bom, Berlim? Eu gostaria de comentar, olha, vocês viram que nós estamos aí bem servidos, né? Porque está conosco a Bia. Boa noite. Aqui na Salão Futebol do Salão, ontem a gente teve aqui alguns clubes, né? Hoje teremos mais dois. E a Bia está aqui. A Bia não representa clube nenhum, ela representa todos os clubes. Tudo bem, Bia? Tudo bem. Eu represento o MV Esporte Center, que é responsável pelo campeonato. A MV? Esporte Center. Que é essa competição que acontece no ginásio... O MV Esporte Center. No bairro... Jardim Mauá. Jardim Mauá, né? É uma competição que é o segundo ano que está acontecendo. Sim, da Ouro. A gente tem a primeira temporada que se encerrou agora, da Praça. E agora a gente iniciou a série Brouca. E ano que vem a gente vai entrar com a Copa das Rainhas, que é o feminino. Copa das Rainhas. Mas que legal, olha, é um espaço que realmente a gente precisa para as mulheres. Eu até já conversei na Secretaria um dia de esporto aí, quando o Ica era o secretário ainda, de que realmente as mulheres estavam precisando de uma competição. Eu vejo em vários ginásios as mulheres jogando e não tem ainda, e elas gostariam de participar. Olha, parabéns, Bia, de vocês terem essa ideia e realmente colocar na frente. Uma competição que ontem eu estava falando aqui com os representantes dos clubes que tiveram ontem aqui. E aí eles me falaram da organização que acontece lá e que realmente é muito bem idealizada. Então, realmente, os frutos que vocês plantaram lá no ano passado, realmente estão colhendo agora. É, o nosso objetivo é trazer o futsal... Bem pertinho do microfone ali, o pessoal te ouvir bem em casa. O nosso objetivo é trazer o futsal de respeito. A gente quer que as famílias trazem... Que os times tragam as famílias que sejam em um local de respeito. Trazer o futsal como ele era, sem brigas, sem discussão. Bom, está comigo também o Jean, do Revelação. Isso? Isso, exatamente. Isso eu não tinha muito bem? Tudo bom, cara. Você é dirigente ou é jogador? Sou jogador. Tu é jogador? Jogador. Qual é a posição? Olha, hoje não deu para nós formarmos o time aqui. Faltou duas posições aí. Faltou um goleiro e um fixo. Não, o goleiro e o frente. Daí. É, eu fico mais de fixo, faço o becker aí atrás. Eu acho que vão ficar sem escalar o nosso time aqui, então. E aí, como é que é essa competição? É o primeiro ano ou vocês também já estão no segundo ano na competição? Não, é o nosso primeiro ano. Ano passado a gente queria ter entrado, mas não conseguiu ter... Conseguiu vaga no campeonato. E se não, a gente se organizou melhor, montou um time mais forte para poder disputar bem o campeonato, disputar o título. E estamos conseguindo, estamos no caminho certo. Bom, ontem aqui, eu até fiz uma brincadeira com o pessoal, porque normalmente o pessoal pega e joga a responsabilidade para o outro. Não, pois é, a gente está jogando. Não, ontem todo mundo aqui chegou, todo mundo é candidato, todo mundo quer conquistar. Todo mundo, ninguém fez aquilo. Não, pois é, a gente está indo pelas beiradas ou está azarão. Não, todo mundo é forte candidato. E o Revelação? Bom, na primeira fase a gente passou em segundo, né? Acho que a gente é um forte candidato, também é título. Só que agora, nessa próxima fase, a gente pega o campeão do ano passado, que é uma equipe forte, o Academia. O Academia? O Academia Jovem. Vamos ver o que acontece. A gente passar desses jogos, a gente vai muito forte para a final, para as finais, né? Que é a semifinal, é a final. Vamos ver o que acontece. O teu time é de onde? Qual é o bairro que ele representa? Onde é o que eu vou ficar? Canudos. Canudos? Canudos, é. Basicamente de uma rua ali. Todo mundo bem pertinho mesmo. E o adversário é o Academia Jovem, que é o atual campeão. É o atual campeão. Que até se dá a competição, a novo título, eles são campeão, né? Por enquanto, é eles que são os campeões. Bom, eu gostaria de agradecer a tua presença e dizer que aqui é um santuário, então você já está abençoado. Alguma coisa tu vai ganhar lá, tá? Talvez. Por isso que eu convido todo mundo. E aí, alguém é campeão, depois eu posso dizer assim, ó, viu? O campeão esteve aqui, né? Então, mas o relógio realmente é nosso maior inimigo. Eu gostaria de agradecer a tua presença. A Bia, eu vou pedir para a Bia continuar para nós, porque não é todo dia que nós temos uma mulher que organiza competições, até nós temos mais algumas questões para colocar para ela. E agradecer ao Pedrinho e dizer, Pedrinho, ó, tu é sempre nosso convidado aqui, Pedrinho. Sempre que tu puder, vem. A gente, agradecer uma oportunidade, né? E dizer que a inscrição está aberta aqui no Futsal, Leonardo de Moura Brizola, 9673-8211. 9673-8211. E até sábado na Praça do Migrante, lançamento dos talentos show. Tudo bem, está aí. Vamos a um pequeno espaço também nos apoiadores, é que a gente também depende, né, dos nossos apoios culturais para estar aqui todas as noites. Vamos ao recado deles e depois voltamos com mais Futsal. Legenda Adriana Zanotto